Olá tudo bem Deus te abençoe queridos eu tenho algo para contar para vocês algo que tem dado certo e que dá certo é para ser repartida vem glória a Deus logo pela manhã sair de casa para ir para o trabalho eu tenho chamado a minha esposa e nós nos abraçamos por um minuto ali contadinho no relógio um minuto um minuto apenas eu sentindo o coração dela sentindo a respiração dela e ela sentindo meu coração e a minha respiração e abraçadinho por um minuto querido tem feito uma diferença de tem sido bem melhor maravilhoso ali é apenas um minuto com um minuto pode fazer a diferença na nossa vida e não esqueça o sucesso está nos detalhes então querido chão chame o seu cônjuge chame sua esposa chame seus filhos alguém que você quer muito bem e abrace ele por um minuto abrace ela por um minuto vai fazer a toda a diferença da sua vida e o sucesso está nos detalhes Deus te abençoe